Ricardo Luz do Maranhão para o Brasil 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 Não sei se é mentira ou se é verdade Tem algo estranho acontecendo com meu corpo Minha cabeça está girando, tô fora do mundo Perdido num deserto, coração sem rumo Buscando você Ricardo Luz do Maranhão para o Brasil Pode passar um dia, um mês, um ano, um século inteiro Que eu vou te amar assim de janeiro a janeiro Eu sei, vou te amar Eu juro, dessa vez a nossa história vai ser diferente Apague das lembranças tudo que eu vi entre a gente Sem medo de errar Oh, 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 baby Eu sei, vou te amar Ricardo Luz do Maranhão para o Brasil Mudar um dia, um mês, um ano, um século inteiro Que eu vou te amar assim de janeiro a janeiro Eu sei, vou te amar Eu juro, dessa vez a nossa história vai ser diferente Apague das lembranças tudo que eu vi entre a gente Sem medo de errar Oh, 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 baby Eu sei, vou te amar Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL